E aí, de boa? Eu sou a Nath e bem-vindos a mais um vídeo do nosso especial de Halloween E no vídeo de hoje eu vim trazer 30 ideias de fantasias pra você sair por aí arrasando desse Halloween Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem não se esquece de deixar aquele like, tá? Se inscrever no canal pra não perder nada do que acontece por aqui E também, desce aqui embaixo e comenta qual é a ideia de fantasia que eu dei aqui nesse vídeo Que você vai usar, que você gostou, tá? Porque eu quero saber E se você fizer mesmo, vai lá no Instagram, posta a foto Se você não tiver Instagram, minha filha, faz uma conta nesse negócio E me marca, hashtag... Hashtag... Errou! Hashtag Nath eu fiz Que eu vou tá dele, vou dar like E vou ver os perfis de vocês, stalkear todo mundo Se eu gostar, eu vou seguir também, tá? E esse daqui é meu Instagram, gente, que tá aparecendo aqui do ladinho Pra vocês não esquecerem de me seguir por lá também, tá? E agora sim, vamos lá A primeira ideia que eu tenho pra trazer pra vocês É a mais tradicional de todas, é a bruxa Quem não gosta de bruxa, cara? Eu adoro ser... A primeira festinha de Halloween que eu fui, eu fui fantasiada de bruxa E eu fui lá, ó, me sentindo É muito fácil, gente, sabe aquela bruxa moderna? Foi assim, coloquei um chapéu de bruxa Que foi a única coisa que eu tive que comprar Eu usei um vestidinho preto E coloquei uma bota preta que eu tinha também E foi bem fácil, bem simples Pintei aqui do lado uma... Não sei como que diz Mas pintei e fui, pronto Tava lindo, maravilhoso Vou deixar inspirações aqui do lado, ó Pra vocês verem também, tá? Outras formas de se customizar E é isso Primeiro e dois, elfa Gente, eu adoro elfo Depois que eu conheci elfo Que é quase a mesma coisa do que uma fada Me desculpem pra quem acha que não é Eu acho que é igual fada, gente Então você pode ir de elfo Ou de fada Você pode ir dark Ou aquelas elfa boazinhas, sabe? Das duas partes fica linda Fada também já é a nossa terceira indicação Tem várias opções de se fantasiar de fada por aí Outra opção de fantasia pra vocês De fantasma Quem não tem aquele lençol em casa branco Que é só cortar, fazer dois furinhos e ó Vamos, tá pronta Aquela ideia de fantasia de última hora mesmo Outra ideia de fantasia É de Chucky Eu, particularmente, não gosto de Chucky Gente, sim, eu tenho medo de boneca Não vou mentir aqui, né? É feio mentir Vai que daqui uns dias eu recebo uma boneca pelo correio Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Então... Eita, alguma coisa briscou meu dedo Oxi Tá Então... Mas é muito fácil caracterizar de Chucky É só fazer umas riscas, assim Uma maquiagem bem... Estragado mesmo, sabe? Aquela boneca quebrada Tem vários tutoriais aqui no YouTube Que já ensinaram Então eu vou deixar linkado aqui embaixo Alguns dos tutoriais que eu acho bem legal Pra você ir lá e aproveitar Aproveitar a dica A próxima é de unicórnio Quem não gosta de unicórnio, gente? Aqui, ó Duas inspirações pra você Se fantasiar do bichinho mais fofo dos últimos tempos Eu adoro Eu já fiz uma maquiagem de unicórnio aqui no canal Então se você não viu Vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Corre lá pra ver Tá bem legal E bem fácil de fazer também A próxima é de Batgirl Quem aí não é fã do Batman? Quem que não gosta do Batman, gente? Tanto você pode ir de Batman mesmo Se você for homem Ou você vai de Batgirl Se você for mulher Homem-Aranha Nossa, aqui tá parecendo o quê? Marvel agora? Tá, então Homem-Aranha Ou mulher-aranha Vocês decidem Também é uma indicação Eu acho super legal Aquele colãozinho grudado Claro, né? Nos caras, mas mulher não Não conta, pô, brana A próxima é de um bichinho bem famoso O Pumpkin Ou melhor, abóbora Sabe, Jack Lanter, gente? É esse que eu tô falando E eu vou deixar aqui, ó Duas maquiagens podásticas de abóbora Pra você sair por aí Arrasando no Halloween Essas maquiagens Que eu acho super incrível Mais uma Que menina não sonhou em ser uma princesa? Amiga, vai lá e aproveita Aproveita, deixa Tá bom? Coloca uma coroinha E se fantasia lá Daqueles vestidos maravilhosos E vai Gatinha também Gente, é super fácil Se fantasiar de gatinha Eu tenho outra maquiagem aqui no canal Que eu vou deixar linkado Aqui embaixo também Tá bom? Caso vocês queiram aprender o tutorial comigo E é bem fácil É só fazer uma maquiagem simplesinha no rosto Colocar umas orelhinhas E fica tudo lindo E é isso Se você gosta da pegada mais assustadora Eu te recomendo sair por aí de caveira Sim, de caveira Porque caveira é bem tradicional É bem típico Eu acho bem legal também Outra opção pra quem não gosta muito das caveiras É sair por aí de boneca de voodoo Você não precisa de muita coisa também É só você fazer umas maquiagens bem simples Como se você tivesse remendada E é isso Mais inspirações pra vocês A próxima inspiração é pra quem tá grávida Eu quando tava grávida Procurei de monte Eu só não deu tempo de eu fazer mesmo Porque eu queria muito É a época do ano que eu mais gosto O Halloween Então eu queria muito fantasiar Gravidir E sair lá arrasando Então gente Primeira ideia pra vocês É uma barriga De... Como que eu posso falar? Enfachada Sabe? Com aquelas Ataduras Eu não sei se é atadura o nome E aí você deixa um espacinho assim Com borrada de sangue Outra ideia É o bebê zumbi Colocar uma boneca toda assim Quase pra fora da barriga E deixar bem estragadinha Sabe? As partes Como se tivesse cortado Eu acho bem legal também Essas coisas de aborto Eu já não gosto muito Gente Eu já acho muito forte Eu acho que não Não é legal Mas esses de bebê Tipo saindo da barriga Tipo zumbi Essas coisas Eu acho que válido Mas aborto não Outra opção é o Frankenstein Ou a Frankenstein Não sei Vocês escolhem A maioria dessas ideias Dá pra você fazer Tanto sendo homem Ou tanto sendo mulher Então ó Por isso que eu quis trazer Bem diversificado assim Outra ideia é Se fantasiar de anjinha Ou então de diabinho Eu acho que os dois Fica bem legal Se você tiver uma melhor amiga Vai um de cada um Que eu acho que fica bem massa Com certeza vocês vão Chamar atenção O próximo é de gótica Gótica gente É praticamente É bem simples É pra quem não quer fazer Nada de extraordinário Mas só quer E tá lá no Halloween Não quer tá tão basiquinha assim Batom preto Olho preto Uma roupinha pretinha Acabou Tá pronto Só fantasia A próxima ideia gente Eu vi essa foto E achei super incrível Pra você que tem várias amigas Mas no meu caso Eu só tinha uma Então não vai ir colar pra mim E fantasia de refrigerante gente Sim Tem uns vestidinhos Curtos Coladinhos Assim ó Que tá escrito Coca-Cola Ou então Peption Ou então Fanta Tipo Uma da hora Curti a ideia É bem legal Então ó Vale super a pena Ou então Você pode ir de menina Da família Adams Sabe aquela Que parece uma jardineira preta Por fora Uma camisetinha branca Por baixo E aquelas trancinhas Muito fácil de fazer Nem precisa de uma maquiagem Muito elaborada É bem facinho Tá aí mais uma opção Pra vocês Outra gente É a Pedrita Do Fleastons Eu adoro esse desenho Até hoje Se deixar Eu fico lá assistindo Porque eu gosto mesmo Tem um aplicativo Que eu tava jogando muito É do Fleastons Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês baixarem É um jogo Eu acho que ele roda no iOS E roda no Android também É bem legal cara Bem legal mesmo Então pra quem gosta Desse desenho Vocês vão adorar também O jogo Vai tá aqui embaixo Eu vou deixar bem explicadinha É só vocês irem lá e baixar E é de se divertir bastante Por aí A próxima fantasia Que eu tenho pra indicar Pra vocês Mulher maravilha Então ó Qual que você vai escolher E a próxima gente Que eu tenho pra falar É Chapeuzinho Vermelho Gente eu sei que um monte de gente Já gosta de Chapeuzinho Vermelho Só que ultimamente Tem saído muita versão Zumbi da Chapeuzinho A versão estragada Da Chapeuzinho Então ó É bem legal também Pra quem não gosta De dar ela toda enfeitadinha Tem a versão toda estragada Então ó Fica a dica Outra é de sereia Eu também tenho uma maquiagem Aqui no canal Ensinando a fazer maquiagem de sereia Ficou bem facinho de fazer Bem simples Vou deixar o link aqui embaixo Também pra vocês Acompanharem o tutorial Então é facinho Se vocês quiserem Desfantasiar de sereia Vai lá no meu tutorial Copia a make tá A próxima gente É de Minions Eu adoro esse filme Então ó Não podia estar de fora Da minha lista Só colocar uma camiseta de Minions Ou fazer a customização Do macaquinho e tal Colocar um óculos redondinho E pronto Tá lindo Maravilhoso Maravilhoso Gente pros fãs de Crepúsculo Tem aí Vampiro Bora lá gente Sai todo mundo Com aquelas presas Maravilhoso Maravilhoso Por aí Ah Adriano Como assim Ah tá falando mal Mas assistiu o filme né Ah Falar o que Essas pessoas São fãs incubados E gente Então do próximo Tem Vampiro Se você é fã de Crepúsculo Se você é fã dessas coisas Você já vai aproveitar Deixa E vai de vampiro Entendeu Tem várias historias aqui na internet Que ensinam como fazer as presas De vampiro E é muito facinho Tá Uma dica Você pode fazer com unha postiça E colar com coreca Então ó Já elimina o tutorial Escuta o que eu falei Tá É bem fácil Você só precisa desenhar E fazer bonitinho Lá E adaptar no seu dente E o último Mas não menos importante Fantasia Galera A morte Quem não gosta de fantasia da morte É aquela máscara incrível Eu acho super massa Falando em máscara Tem máscara do Fred Brugger Tem máscara Um monte de coisa Então ó Já passamos de 30 ideias aqui né Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Tá bom Se vocês gostaram Não se esquece de clicar no gostei Bastante Se inscrever aqui no canal Porque tem um monte de gente Que assiste o vídeo Mas não se inscreve aqui no canal Gente Se inscreva Se inscreva Pra ajudar o canal a crescer Tá bom Compartilha esse vídeo Pra ajudar mais pessoas Nas ideias Aquelas pessoas que tá bem desesperada E não sabe o que fazer Compartilha o vídeo E é isso Até o próximo vídeo Aloha Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas Pedro Negri